Olá pessoal começando mais vídeo com vocês esse domingo vocês pediram tanto no domingo a gente vai fazer hoje hoje que é hoje que é hoje 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 é invadir as casas dos outros invadir então demorou então você vai falando para mim que dá para invadir que isso aqui que você pode me passar peito de fé meu Deus do céu então vambora vambora tem ele cabelo tem que guardar que isso se quer alguém dando tiro você que tá soprando cadê 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 falei que ia gravar em sequência né então domingão hoje com o xizinho para você já deixa o mais se não tiver lá que não vai ter mais hoje no domingo não uma torre para defender a gente Pô mas calma aí você me trancou aqui para caralho agora calma aí calma aí mula tá me trancando aqui 4 7 1 casa pronto agora sim agora que eu sei que vim para cá qual é perdão nossa eu pensei que tinha perdido a porta velho é o seguinte a gente vai dar as casa hoje eu falei para vocês que gravar em sequência né então agora tá liberado raidar tá ligado então a gente vai fazer isso olha as skins que eu peguei tiozão ó tomar aqui agora nossa roupa toda verdona porque raste é um jogo no mato eu botei minha cabeça então a gente ficar camuflado tem que ter uma cor verde então botei tudo verde tá ligado só a arma que não tá ainda cadê tu tá aí tá embaixo vou cair na piscina que não dói na piscina a água né agora vou embora rumo tá porra caralho foi a metade da minha vida velho que porra de água é essa é gelo água falsa tu vê água mas é vento entendeu bora vambora sabe onde tem casa aqui perto vai sobe não sei mas não vai achar ou já sei qual que a casa que a gente vai conseguir aqui você sabe qualquer coisa que a gente vai poder ver só você te falar qualquer perto daqui a do dia 10 a do dia 10 a exatamente aquela casa da pirâmide não tá eles blindaram por aí que vai chegar para ver nem com o ar e se meteu louco eu sou cara blindar aquela base não quer fazer o que ele colocou centro não vai ver tudo aqui mano só tem uma droga na esquerda e essa casa aqui essa da essa da essa aqui dá ainda não é não é não você é a base eu não aquela base tá fraquinha você é a base perfeita para a gente vai de ó qualquer qualquer essa daqui no meio aquela de metal ali ó não tá louco aí também tá metendo louco essa daqui é de metal ó ah você tá mentindo você acha que eu sou principiante porra a casa tá raidado não é que tá metendo louco por isso que é fácil para cá do caralho quero uma base essa daqui essa daqui ó essa daqui ó essa daqui dá essa 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 calma aí então calma aí você quer fazer um teste né aonde que eu boto na porta ou na parede na porta na porta não demorou então já vou botar logo na porta ainda não ainda não calma 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 relaxa expira aí calma os ânimos por que porra não é só jogar explodir mano olha esse cara metendo louco mano por que isso aqui não fala vai lá o gênio da da construção do rosto ah ah tem alguém vindo para tô ligado tem um cara vindo a gente entra aqui se esconde então você é um cara que gosta de correr dos outros então então é isso aí você bota até parar de energia aqui é só para fugir dos caras então você tá com medo então beleza vou explodir lá quando você brinca de casinha aí irmão parada comigo é sim tio não 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 caralho tio não não caralho boda já foi mano vai lá constrói sua casinha aí tio constrói aí constrói aí mano as casas que vai quebrar ali tá ligado bota a porta aí tá porra não quebrou não falhou não falhou tudo Eita essa vai explodir eu acho que isso mano explode sua merda explodiu vai explodir vai explodir vai explodir eu quero quero ver que alguém vai enxergar aqui mas rodou um tirote de sniper vai tenta vir tenta vir até agora que você não explodiu a porta tem culpa essa porcaria aí que você fez aí E aí e de novo outra porta tem outro quatro e quatro mano acho que dá agora vambora tá rai dando dentro não é que é burro da sua porcaria lá negócio fica que porcaria que esse moleque fez tá se escondendo lá só me dá merda mano negócio fica falhando você é principiante mano que que foi tu não consegue explodir uma porta ah você faz essa C4 bosta aqui mano você tá aprendendo porra meia hora para explodir olha isso velho demora carai e pode isso aí logo porra aí eu vou te ensinar ensinar o que mano já entrei já e tá boiando entrei já tio só vambora 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 eu tô trancado velho ó aqui já tem arma já viu já deu bom cadê 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 ah nesse baú ali tem arma agora eu vou tacar uma para quebrar o armário dá licença é bom ficar bem louco calma 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 ó sua porra que susto do carai velho carai moleque todo velho cadê deixa eu ver ó solitante coisa um osso moleque gente boa do carai me dá tudo moleque osso porra fica guardando osso mano tá vindo pessoa tá vindo pessoa tira aqui do lado vambora 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 tu gosta de correr das pessoas eu não tô correndo de ninguém não foi vambora da casa do moleque o cara eu quero um tiro cadê ele sou bom de bala procura também não sei procura ele bota essa porcaria aqui que nem tá funcionando ali ó ela tá ligando sozinha tá com defeito é não tem energia liguei ela vai desligar daqui 10 segundos é energia irmão faz ligação lá parece gato tá ligado aí desligou sozinha viu e aí tamo rico já pronto já botão tudo que eu peguei tá ali de coisa tem arma pá tá agora tem uma base coisa muito pouco a gente ainda vem sei sei vambora parece que eu vi alguém passando aqui mano tá aí a gente vai deixar essa base aí é eu vou deixar vambora vambora então depois a gente volta aqui então seja ela já tá marcado onde que é né tiro de revolver caralho tem um anti-aéreo ali moleque sai sai o que a gente tem um descedor você vai jogar nós vai derrubar nós vai derrubar nós olha anti-aérea vai vai nessa ou dá para invadir aquela casa ali ó se parar pertinho joga as quatro c4 ali lá na na parada de madeira não dá não de de pedra mas então é vinte com metal é vinte mas tinha pedra ali velho ó pedra aqui embaixo essa casa aqui dá esse aqui dá esse aqui dá aqui embaixo na direita não 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 calma calma porra mano que boa velho eu vou jogar uma lança aqui embaixo da gente aqui ó cadê 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 ah mas você só gosta de casinha pequenininha né velho é casinha pequenininha que tem olha lá as paradas lá que estão sem intrigão lá e os caralho ó quem deu tiro foi elas pô sem intrigão quer ir aqui não saber tão louco como que a gente vai quebrar aquilo ali tem aquela casa que eu vi de toda de pedra vamo ó só matar nós aqui não mas ela tem ó aquela dali em cima agora vai essa daqui ó olha as casas que você vem mano você acha que eu sou principiante essa porcaria aqui parece uma caixa de leite mano de novo então bora essa daqui então essa daqui então e essa porta dá para quebrar aqui em cima já boa garoto tá boa garoto fica aí agora tem fogo aí tem fogo aí tem fogo aí cuidado tem fogo aí aonde nossa botei ser quatro lugar errado velho acho que botei ser quatro lugar errado sai daí vai quebrar vai quebrar em cima uma parada aqui em cima aqui ó então é da porta da porta outro já deu algum tiro de AK na tua vida a nossa 90 mil vezes calma aí tá tomando tiro tomando tiro sai 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 que tô vendo tô vendo tô vendo cara aonde onde onde tá no número cara n n tá no n naquela pedra de ó vai tá no número menina ai desc hunting cai em cima e ó tenta Unters 걸로 ganhou curado no capacidade de carro com a missus é muito livre de de embala de talento curso e não vai ter junto agora o anels mais é outro tem dois tem que estar Ok então aqui ó entendeu Claro que esta tomando ah simus entre 2 e 3 de Ui, caralho, pegando fogo. Explodiu, quem explodiu isso aí, mano, foi você. Explodiu o nosso helicóptero, mano. Nossa, aí meteu o louco, aí meteu o louco. Deixa eu ver se tem trap, deixa eu ir na frente. Vai, vai, vai. Não, tem, vai, 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 vai. Ai, 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 tô pegando fogo, ai, 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 tô pegando fogo. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Que isso, não tá com fogo aqui na casa? Agora a gente tem que quebrar essa daqui, ó. Eu tô tomando pedrada. De onde, velho? Onde esse cara tá? Ele tá aqui atrás, velho. Aqui de trás. Ó, já achei de onde ele tá, eu acho. Aonde, onde, onde? Ele tá por 80. 80, tá pra lá. Acho que é lá naquela casa. Cadê ele, mano? Ele tá por aqui. Calma, eu vou tacar uma C4 boa. Tu quer tacar uma C4 boa? Jogam lá, hein? E aí, tem alguém falando aí? Boa, 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 boa. Vambora, vambora, vambora. Demorou muito tempo aqui, mano. Cadê onde que a gente vai quebrar agora? Pega aqui, pega. Pega aqui, pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Manda. Aqui, 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 eu tô aqui embaixo. Oxi. Mula, aqui embaixo, mula. Pega essa daqui. E eu boto aonde? Aqui, 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 ó. Só não erra essa daí, pelo amor. Aonde que eu boto? Na porta, na porta, aqui, ó. Essa porta aqui? É, ela que desce. Aí. Será que vai quebrar de primeira? Não, não. É, mais uns, dois, dois. Olha o cara aqui. Filmei, hein? Tem um cara embaixo, tem um cara embaixo. Gravei, hein? Gravei, hein? Um cara embaixo. Gravei, hein? Gravei, hein? Não pode jogar junto, não. Gravei, viu? Gravei, viu? Gravei, vai, 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 vai. Gravei, 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 gravei. Gravei, 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 gravei. Gravei, gravei, gravei. É solo duro, sua mula. Vai, grava aí. O cara atrás dele é solo. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, morreu aqui embaixo, morreu aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. É, lógico, eu que matei, né? Boa, 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 boa. Tem outra, tem outra, tem outra. Tô vendo corrida, corrida. Onde? Tô vendo corrida aí, tem alguém aí? Tô vendo alguém. Aê, tomei, tomei. Eu não sei de onde eu tomei, tomei tiro. Caralho, tomei um tirato, calma aí. O cara de perdidão, achei... Matei, matei, matei. Achando que é solo, velho. Calma, calma. Você que tá subindo aí, né? Oi, Jack, eu tô fazendo filo hoje. Já matei dois, bora. Ó, tem mais uma porta ali, ó. Vai, continua, vai, continua. Eu duplico quebrar ela. Porra, aí quebrou. Tem que quebrar isso aí? Pode ir. Aí, não, mano. Porra. Boa sorte. Calma, calma. Eu vou quebrar, ó. Vou quebrar, calma. Ó, tu vai se matar. Calma, calma. Eu jogo e subo, calma. Calma, calma. Agora ele viu que sou eu lá. Vai usar de um monte de escadas. Calma aí. Porra, agora vai ser osso, mano. Vou jogar isso aqui e vou meter o pé, mano. Vai dar ruim isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Vou eu. Vai, vai. Sai, 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 sai. Morri nada, tio. Calma, esse aqui é toda estratégia. Vai me estando louco aí. Ô, dá barra S. Dá barra S e compra C4. Dá barra S e compra C4 aí, vai. Não, calma, 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 calma. É nove dessa. Tu tacou uma. Tem que tacar nove. Mas se eu morrer, burro. Não vai não. Tu vai morrer. Ah, eu já tô de boa aqui. Porra, que basezinha descramada pra Raidai. É igual você quebrou a escada. E aí? Ah, eu quebrei ainda. Nós quebramos. Foi bom, Raimano. Você quebrou a escada, hein. Dá barra S e compra C4. Confia. Confia. Dá barra S e compra C4. Peraí, não mata não. Mata não. Mata não. Otonhão. Deixa eu tirar uma foto de você, Otonhão. Tira a foto. Que é isso? É pra paragem agora? Nossa, não pode. É pra paragem, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Seu V vai tomar. Já era, já era. Peraí, porra. Deixa eu falar. Seu V vai tomar. Seu V vai tomar. Não dá pra nós aí. Me dá AK que eu abro a porta. Eu te dou. Tem duas AK aqui. Cheguei, cheguei. Tem duas AK. Dá TRAD. Dá TRAD. Dá TRAD? Mas calma aí, mas tem que liberar pra nós entrar aí, velho. Só tem... Tem... Tem House. Não, só tem House. Não, só tem House. Aí tá metendo louco. Aí tá metendo louco. A gente vai ter que entrar aí, então, velho. Aí vai dar ruim, mano. Tem... Aí vai tomar, hein. Tem House, serve. House, serve. House, serve. Que não tem TRAD aqui, não. Vai tomar, hein. Vai, então. Vem, então. A gente já tá descendo aí. Demorou, demorou, demorou. Fica aí. Vai lá, burro. Sobe agora. Vai. Calma, calma. Protege aí. Protege aí que eu vou pegar aquela criminosa. Calma. Só meter um bazuca na boca. Só meter um bazuca na boca. Ixi, não dá. Não dá, não, velho. É 20 porrada. Eu só tenho 13, FG. Ferrou. Você tem mais C4 aí? Dá pra ir quebrando. Você tem quantas? Você tem quantas? Tem aqui. Tem aqui bastante ainda. Tem que botar a escada aí, mano. Ó, taca aqui, então. Confia. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, você meteu o louco. Você tá metendo o louco, mano. Vai quebrar isso não, velho. Dá, relaxa. Relaxa, vai sim. Tem quantas ainda? Tem três aqui, velho. Cuidado, vai morrer. Caralho, olha o tipo de porrada que tá dando aqui, velho. Esse cara tá aqui embaixo, ele vai tomar. O que vai entrar ali, filho? Quero nem saber. Vai explode, caralho. Porra, a gente vai entrar aí, mano. Tá ligado? A barada vai ficar ruim aí pro seu lado, velho. Tem quantas ainda? Tem nada. Vai ficar pior. Tem nada, filho. Tem nada? Não meteu nada. Aí você meteu o louco, hein, mano. Caralho, era só quebrar a porta, mano. Relaxa, eu vou na base buscar C4. Não, mas lá vai ter muito. Ó, relaxa. Só fica aqui dando um tiro pra ele não reparar. Eu vou ir buscar C4. Vai, vai, vai. É só a hora de subir aí, mano. Pra gente trocar um tiro, hein. Opa! O cara tava aqui fora o tempo todo. Ele tava aqui fora o tempo todo. Filha da mãe. Tô enferrando. Você achou um airdrop no meio do caminho? Ah, achei um airdrop no meio do caminho. E tinha... Nossa! Só pra dar um tiro ali aqui, quebra. É só essas balas aí? Tira com a AK, tira com a AK. Calma aí, calma aí. Agora vai, agora vai. Acertou em mim, velho. Calma, calma, calma. E acertamos no lugar certo, hein. Olha os baús aqui. É, lógico, pô. Foi eu. Porra, porra, porra. Uh, muita coisa, muita coisa. Nossa, cadê, 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 cadê? Nossa senhora, velho. Esse carandinho. Meu Deus. Mano, aqui tem muita coisa, velho. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tá, porra. Eu vou proteger em cima. Até o redlock tá pra pede colocar uma porra. Deixa eu pegar tudo, deixa eu pegar tudo. Eu peguei mil balas explosivas. É muita coisa, muita coisa. Nossa, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou pegar o quê? Bala? Bang? Dropa o metal, me dropa o metal, me dropa o metal, rápido. Tonhão, 104, tonhão, c... Dropa, 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 dropa. Rápido, rápido. Calma aqui, ó. Metal, 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 metal. Pega ali, pega na armada. Calma, calma, calma. Caralho, que raid louca, velho. Tá, porra, o tanto de coisa que a gente tá pegando, velho. Meu Deus do céu, deixa eu jogar essas flechas fora, mano. Tá boa, velho. Tá boa, agora a gente fez a festa. Nossa senhora. Vou até botar essa mira aqui nessa arma que eu não vou usar. Vou levar isso daqui. Joga isso aqui fora, leva isso daqui. Vou pegar isso aqui também. Cadê? Então tira, é tu? Caralho, como é que louco? Olha aqui, mais coisa. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí, moleque aqui. Agora a gente vai raidou a base, filho. Olha aqui, olha aqui. O que que tem? Mano, como é que a gente vai fazer pra levar isso tudo? Puta que pariu tanta coisa, velho. Nossa, mano. Pô, o seu caralho, velho. Pegar as principais aqui, velho. Não tinha nada nessa merda, mano. Não tinha nada nessa merda, mano. Joga isso aqui fora. Vou pegar um lançador de míssil. Isso sim, velho. Eu peguei um lançador de rocket aqui, velho. Se liga, você vai dar home, aí vai guardar tudo isso, e depois você vai me mandar TP, entendeu? Eu posso sair daqui já fazendo isso? Ah, a gente pegou privilégio, tá certo? Nossa, velho. Vou raid lá levar tudo, velho. Vou lá levar tudo. Que isso, mano. Calma aí, a gente vai transportar tudo que dá aqui, velho. Rega, pega. Vambora, vambora, vambora. Tô indo pra casa, tô indo pra casa. Vou guardar lá. Beleza, aí sim, velho. Nossa, velho. Agora sim, esse foi o raid, mano. Acho que isso cara era VIP. Deixa o like aí, mano. Porque a gente invadiu a melhor casa, tio. Cadê, cadê, cadê as portas, cadê as portas. Abra aqui o baú. Guardar tudo aqui, mano. Calma, calma, calma sua mula. Deixa eu guardar as paradas primeiro. Guarda isso, 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 isso. Caralho, tem um cara lá do raid block, mano. Deixa eu guardar as paradas certinho no lugar ali, pra ter espaço. Calma aí. Porra, impossível que a gente ia perder tudo lá, velho. Alguém tá dando raid block lá nele. Vou ter que ir lá. Possível que a gente já conseguiu pegar aqui, que foi coisa pra caralho, filho. Isso aqui também eu vou guardar aqui dentro, calma. Vou voltar lá, vou voltar lá. Nossa, tem que esperar três minutos, velho. Que desgrama. De uma coisa eu sei. Arma a gente pegou, hein, filho. Item também. Puta merda disso aqui, velho. Olha o tanto de sulfato. Mano, eu não sei nem onde que eu vou botar isso aqui, velho. Calma aí. Madeira. Coloca tudo na caverna, não coloca aqui não. Aqui vai ser raidada, eu tenho certeza. Ah, você vai levar tudo pra caverna lá? Porra, calma aí. É, caverna vai ser condenada a raid também. Tudo vai ser raidada. Caralho, então vambora, vambora, vambora. Calma aí. Nossa, a gente pegou muita coisa pra levar pra caverna, velho. Olha, ele já fez a limpa, hein. Moleque, filho da mãe, tá roubando tudo pra casa dele, velho. Olha isso. Nossa. Vou fazer o seguinte, vou fazer os transportes lá pra caverna, que é onde que ele é mais seguro, né. Aqui é um local, né, que a gente usa mais pra sair pro PVP. Aí eu vou usar a caverna pra guardar as paradas. Nossa, esse raid foi bom, hein, mano. Você é louco. Ai, caralho. Porra. Minha casa, mano. Olha, essa é a base que a gente vai raidar. Porra, que casa idiota, que não tem luz aqui, mano. Tem luz, tá tudo claro. Tá claro aqui, se não tá tudo escuro. Ah, então é tua visão aí. Tu pegou combustível? Não peguei, não. Aqui. Calma aí, eu vou fazer sequência da boa agora, fi. Agora, agora, não vai raidar os caras certos. Mano, vai lá. Vai lá pra caralho, velho. Tu pegou quantas eu sei... Quantas sequência, todo? Ah, tá tudo lá, mas não sei não. É só olhar. Tenho certeza que a gente vai tentar raidar essa base, perto da nossa. Ó, fica vendo, ó. É muita, muita coisinha dentro dessa base. Olha o tamanho disso. Vamos ver, vamos ver. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Não, cagão não. Olha só, hein, ó. Cuidado. Olha o tanto de bloco que tem lá pra baixo. Não dá não. Você tá metendo louco, pô. O cara fez aqui uma... Porra, a casa nada a ver. Eu quero aquela lá, mano. Cadê aquela lá? Vamos, ó. No G10. Qual? Aquela do G10 lá, da pirâmide do Egito. A gente não vai chegar nem... A gente não quebra nem os muros dela. Pô, sério? Porra, o cara deixou ferrão mesmo, mano. Vem lá, amor. Eu vou te mostrar ferro. Tá blindado. O que é isso aqui, mano? O cara tá... Vai, dá tiro, vai, dá tiro! Sou burro! Ah, não, mano. Ah, não, velho. O que que esse moleque fez, velho? Ah, desgrama, velho. Tinha tudo ali, velho. Não, vou marcar esse lugar, velho. P7, P7, mano. A gente tem que voltar lá, velho. Que bicho burro, mano. Tá que pariu, velho. Não, dá home em casa, mano. E vamos lá naquele loot. Cê é louco, mano. Tá tudo lá, velho. Cadê, 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 cadê? Bora voltar lá. Cadê, cadê? Cadê o combustível? Pega o combustível. Onde que tem? Pega o kit base. Pega o kit base. Pega o kit base. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Pega o kit base. Tem que ser rápido. Bora, 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 bora. Pega o seu kit base que vai vir com 50 de combustível. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você que é burro, vai, mano. Nossa, olha como é que ele faz aí o negócio, velho. Coloca, coloca. Coloca, vai, 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 vai. Meu Deus do céu, velho. Pô, cê, 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 cê pagou pra ser burro, mano. A gente tem que ser munição, velho. Vai. Vai, monta. Que isso, velho. Eu tava no avião, você me tirou, caralho. Como que eu te tirei? Nem tem como. Vai, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Igual dessa vez não perde a porra do negócio, não. Tem que jogar isso aqui de fora. Eu não perdi nada, foi isso que tiraram de mim. Tirar de você. Calma, calma. Eu sei onde... Ah, para aí, para aí, para aí. Para, para, para. Acho que eu vi uns caras ali em cima já. Onde que a gente morreu? Foi por aqui. Meu Deus. Calma, calma. Acho que eu vi uns caras aqui, velho. Onde foi? Onde foi? Foi por aqui, foi por aqui. Cadê, 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 cadê? Meu corpo. Aqui, 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 aqui. Achei, 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 achei. O Enferrano já tá pelado? Quê? O cara já pegou e já matou ele. Puta que pariu. O cara já rapelou nós, mano. Nossa, mano. Aí quebrou, velho. Que moleque mula, velho. Ah, vai pra cá do caralho, velho. Não, agora a gente vai voltar aqui, velho. Eu vou entrar nessa base dessa merda aí, velho. É essa base que a gente vai vir, mano. Agora o foco é total nela. Vê, deu mal carai. Carai, pegamos um monte de coisa pra nada. Você é muito mula, velho. Carai, não. Agora não. Agora a gente vai pegar esse cara. Já era, pô. Já meteram o pé. Eles pegaram o 8C4. Eles são daquela casa lá. Eles são daquela casa. Agora falta a base. Não. Vou pegar. Relaxa, relaxa. Vou pôr na raida. Bora, vai o caralho. Eu vou atrás daquela porra lá. Pega no teu pé, velho. Pega no teu pé aí, velho. Pega no meu pé, né? Pelo outro. Aí, vai entregar de novo a parada pra eles? Aqui, um cara, aqui, um cara, aqui. No meio da raiva, no meio da raiva, no meio da raiva, no meio da raiva ali, ó. F. Caiu. Bora, bora. Tá louco. Tá metendo louco aqui. Nossa. Pegando nossas frutas. Vai embora, vai embora, vai embora. Falou. Valeu pela balita. Já tomou na cara já. Vambora. Agora a gente vai raidar de novo, hein? Levando várias C4 e vamos tentar pegar a base. Tem anti-aérea também. Ih, tem anti-aérea ali? Ah, na direita. Fica esperta aí, mano. Fica esperta aí pra não perder de novo. Pô, essa é a base aqui, ó. Essa é a base aqui, ó. Ah, ó. Essa é a base aqui, ó. Essa aí mesmo, mano. Tem nada ali dentro, não? Em cima? Parece que não tem nada aí, não. Mas eu já tinha atirado. Vai ser ela mesmo. Vai ser ela mesmo. Vai ser ela mesmo, tio. Não, não, não. Bora pelas portas de baixo. Pelas portas de baixo. Será, mano? Por aqui não é melhor? Taca ruim. Aham, taca ruim aqui. Vai ser atacado. Ah, calma, calma. Pronto, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Cadê, cadê? Fica esperta aqui, mano. Vamos embora. Ixi, já falhou uma. Meu, falhou tudo. Caralho, impossível, velho. Vai lá acender. Vai lá, vai lá. Falhou tudo, gente. Vou sim, vou sim, vou sim. Caralho, que porcaria de explosivo, velho. Vai lá acender. Tá, vamos aí. Porra, o outro quase explodiu na sua mão, velho. Então, um explode na mão e o outro... Bora, 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 bora. Meu Deus, aí. Tanto de porta que vai ter pra subir aqui, mula. Mas lá por cima... Não dá por cima. Como que não dá? Lá tem uma portona, mano. Calma, quebra mais isso, quebra mais isso, quebra mais isso. Mas vai ter muito mais... Vai ter crescendo tudo. Taca uma ruim. Meu Deus do céu, mano. Não sei se a gente quebrar isso aqui, guys. Calma aí. Vamos ver. Eu acho que vai dar ruim isso aqui, mano. Caralho. Deve ter porta, umas 30 portas pra subir ali. Isso aí, velho. Vamos tentar quebrar pra destruir a base logo de uma vez. Pra cair do lado de cima. Vai. Ah, tá doida essa... Vamos ver, vamos ver. Ah, porra. Aí, chegou. Chegou no lugar. Pronto. Autorized. Dá licença, tem que quebrar essa daqui. Não, autorized não. Porque ele tá... Ah, verdade. Autorizado, autorizado. Tá aberto. Dá licença, deixa eu colocar a porta. Deixa eu colocar a porta. Vai, 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 vai. Nossa senhora, bicho gente boa. Gasta essas paradinhas rapidinho aqui, velho. Que você tá botando pra queimar. Aham, sei. 20 mil, porra. 21 mil aqui, carvão. Vambora, vambora, vambora. Ó, agora a gente tem que achar luz, porra. Você tá achando que é brincadeira, porra. Tem 21 mil carvão aqui, mano. Sim, mas a gente não achou um baú, porra. A base tem que ter baú. Mano, eu ouvi os caras falando que eles ouviram o barulho de alguém raizando. Eles vão querer vir aqui, velho. É, mas a gente já colocou a porta, relaxa, não vou fazer mais nada. Calma, calma, calma. Deixa eu sair daqui. Ah, olha a merda que você fez, mano. Que isso. Caralho. Mas você foi burra, hein. Porra, quebrou. Tá burrão, hein. Mano, eu joguei um, a outra ficou ali. Não sei se eu vou jogar não, eu vou jogar nada. Nossa, quebrou o armário, velho. Não sei se você não. Eu quebrou o armário, vai, vai, eu quebrou o armário. Tá, porra. Vai, vai, pode ficar aí. Tá, deixa eu jogar as paradas que eu tenho. Quebrou já. Não, não, quebrou já, calma. O cara tá aqui, o cara tá aqui. O cara não tem nada aqui, calma. Moleque não tem nada, porra. Moleque, que lixo, velho. Deixa eu jogar aí, deixa eu jogar aí, sai. Você não tem um PVP agora não, o PVP? Vai, pô, joga. Agora vai quebrar essa, porra. Já joguei aqui as cotas, é só 4. Joguei 5, vai explodir logo. Bora, calma, calma, tem mais um. Agora tem um ainda. Pode vir, pode vir, já explodiu. Explodiu sua cara, tô ouvindo aí. Fire in the hole. Mete o louco não, mano. Já era, já era, a gente tá no topo aqui, velho. Vambora. Acabou. Não tinha nada. Vambora, vambora. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha, tinha, não. Fire in the hole. O que você tá jogando nessa, porra? Vambora, vambora, vambora. Eles não tá esperando nós saindo aqui, quer ver? Tem um cara aqui fora, tem um cara aqui fora, ó. Ó, aqui ó, Fire in the hole. Você vai quebrar o L, você sabe. Vai, mano. Não, a gente não vai embora de L, velho. A gente tem carvão, vamos fazer rocket. A gente não vai embora de L não, tá doido, né? Vai, mano, tem que fazer um lava de L do rocket, velho. Eu vou dar um tiro na sua cabeça, mano. A gente vai dar home, home. Home é o caralho, porra. A gente vai dar home, tipo home. Bora de L, bora de L, vai, 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 vai. Bora de L. Porra de home, mano. Não tem combustível. Você tirou? Volta pra casa, volta pra casa. Mano, dá pra fazer... Vai parar de rocket agora, hein? Vamos usar aquele rocket naquela base, velho. Ô, cuidado aqui, cuidado aqui, que tem sentimento aérea. Não é aqui não, é mais pra frente. Qual base? Qual é a base? Aquela que a gente perdeu os negócios, ó. Vamos fazer bala de rocket. E meter porrada deles, velho. Não dá, não dá. O que? Não dá, não dá, não dá. O que é que não dá pra fazer? A gente não... Por quê? Porque falta surfu. Surfu, peguei quase 9 mil aqui, porra. Então, mas vai faltar. Lá tem 12 mil, mas falta... Vai dar pra fazer uns 8. Vamos fazer, então. Vambora, vambora, vambora. A gente vai usar pelo menos 8 naquela base, só pra meter o louco neles. Passar voando, tacando neles. Ah, é eu que faço essas merda, né? Pode crer, ó. Se a gente morrer agora, já era. Você sabe, né, velho? Então, por favor... É, por quê a gente não vai perder nada? Só míssil? Só míssil, só. Só tô com parado que eu quero derrubar uma casa ali. Olha a casa lá. Olha lá, olha lá. Daqui já dá parado. Já começa, já começa. Já começa brincando aí. Então já, já toma já, tio. Já vai tomar já. Já vai tomar, tiozão. Pra acertar, a gente vai acertar. É, e vocês gostam de pegar meus itens, né, mano? Então toma aí, ó. Tô acertando. Vai tomar, tiozão. Eu caí. Que isso? E morreu. Que porra foi essa? Eu caí lá de cima, velho. Ué? Que que deu, mano? Que eu caí lá de cima? Tá doido. Eu caio sozinho, velho. Caralho. Cadê meu rocket, mano? Tá aqui. Que parada doida, mano? Cai sozinho, velho. Se cura, se cura. Calma, calma, calma. Se tu mirar muito pra baixo, tu explode nós dois, né? Tá, tá. Ainda bem que você falou logo, velho. Se tu mirar muito pra baixo, tu explode nós dois. Cadê você saber? Eu já tô tacando lá de novo, velho. Não mira muito pro lado, não. Tenta mirar o mais rápido possível. Só metendo o míssil, velho. Cuidado se chegar muito perto. A gente vai tomar que é tirar. Olha, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Sai, burro. Meu Deus. Tu é assim que pula. Meu Deus, meu caralho, velho. Tu é assim que eu quero tu falar o que acontece, velho. Ah, você que é burro, mano. Não, não, tu é assim que é burro, mano. Que isso? Tu é assim, não é assim. Vou botar o míssil daqui mesmo, velho. Caralho, velho. Tu quer destruir o tanque? Quer destruir o tanque de guerra? Vambora, vambora, vambora. Essa casa não vai destruir assim, né? Tá, então, então... É, não vai. Chama teu helicóptero. Tá pegando fogo lá, né? Vem aqui, se esconde. Vem aqui, se esconde. Vem, vem, vem. Tem que ser rápido. Não, aqui não. Vem pra cá. Chama teu helicóptero. Ah, pra cá do caralho, velho. Chubu, mano. Tudo da hora, velho. É sete míssil desses pra derrubar ele. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Olha, um burro. Você não pode buscar o helicóptero enquanto estiver bloqueado. Eu tô com o raid block, burro. Não, não. Não é raid block, não. Vem cá, vem cá. Não é raid block, não. Vem cá. Vem, vem, vem. Não gasta mais, não. Não gasta mais, não. Caralho, passou da casa, mano. Passou da casa, velho. É aqui, ó. É porque tá do lado dessa base de madeira. Tem que ir pra longe. Vem. Ah, cadê, cadê, cadê. Vai, agora já dá pra chamar. Já dá pra chamar. Vai, 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 vai. Então é só meter bomb nesse tanque. A gente vai ganhar alguma coisa? Vai ganhar alguma coisa nesse tanque? É. Vai ganhar, sei, quatro. Muita coisa. Tô com bora, tô com bora. Tô com bora. Aqueles caras que estiver lá dentro, ele tá meio assustado agora, né? Tomou umas rocket... Ó, mano, aqui tem anti-aérea, velho. Uh, outro aqui, outro aqui. Caralho. Com emoção, com emoção. Com emoção. O cara tá aqui na esquerda, tá camisando nele na esquerda, na esquerda, rápido. Tá onde? Aqui na esquina. Então toma. E morreu. Matou. Matei. Tu matou. Caralho, você falou toma, toma. Tá impiando. Valeu, o que ele deu pra nós aí? Ah, deu uma roupa. Valeu pelas roupas, vambora, vai. Vai, 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 acho que eu vi outro. Vai, vai, tô vendo o cara, vai. Vai logo, porra. Aí você vai matar nós, você quer ver? Tem uns caras ali, mano, eu vou tacar a missão neles, eles vão parar lá pra pegar o cara, tá ligado? Ah, eu vi. Vem chegando lá, calma, 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 mas você vira, mano. Bora pro tank. Não, 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 não. Ah, qual é, mano? Vai matar dois agora. Vai gastar os missão tudo, porra. Tem seis aqui ainda, você tem um monte. É sete, é sete pra destruir ele. Tchau, mas você já tem... Cuidado, cuidado. Olha o anti-aérea, a direita. Eu só tenho um, eu só tenho um, calma, calma. Carai, você só procura a merda. Faz afobado? Cadê os tank, cadê o tank, cadê o tank? Cadê o tank, o que a gente quer, o tank? O anti-aéreo, na esquerda aqui, ó. Calma, ele tá aqui nesse lugar aqui na esquerda, na lounge. Tá, a gente vai pousar, né? Só que ele também tem anti-aéreo. A gente vai pousar, então. Vamos de helicóptero. Mãe do qual eu tô caralho, mano? Não, 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 deixa aqui. A gente vai destruir o tank, vai. Então, de helicóptero. Que de helicóptero, velho? Você vai fazer merda, a gente vai perder tudo, velho. Não, não, vou entrar, eu confio, eu confio. Ah, então tá bom, então, vai. Eu vou pousar aqui na torrezinha, ó. De novo esse lugar, mano. Olha o tiro pegando em nós, ó, atrás, velho. Embaixo de nós, vou tacar um misto lá e vai bater nele e vou matar lá. Pronto. Eu falei que ia matar a minha, velho. Tem outro. Eita, porra! Tem alguém acertando em nós, velho. Cuidado, cuidado. O que que é aquilo? Não vai muito na ponta, não. Não vai muito na ponta, não, só não tu cai. Porra, o que que você fez, mano? Como é que a gente vai sair daqui, velho? Pulando. Caralho, dele um missão no cara lá embaixo, velho. Cadê o tank? Esse fogo tá andando, velho. Cuidado, esse fogo é muito na ponta. Tá encurralado, tá encurralado. Tu cai. Mas você trouxe nós pra cá, pra quê, velho? Vai destruir o tank daqui de cima, mano. Mas cadê o tank? Calma, ele dá a volta nisso aqui tudo, pô. Ele tem que proteger isso aqui tudo. Ó, pega aqui, ó. Mais três rocket. Na estrutura. É, pô. É fixo, entendeu? Aí isso nem cai. Calma aí, o cara tá rodando tiro em alguém, mano. Cuidado, cuidado. Você vai cair. Só eu que caio num porra. Mano, cadê o tank? Será que já destruiu o tank, velho? Não tem mais tank, velho. Tá. A gente saiu de lá e agora o que que tem aqui? Se tem um cara, já dá ali. Aqui tem PVP? Que casa é essa aqui da direita? Olha essa casona da direita ali, pra quebrar ela, não? Ah, não dá, pô. Tem que pegar esse foda. Pô, é foda, hein, mano. Caralho, ruxar de bazuca, velho. É, é o novo meta, pô. O novo meta. Pode crer. Então, vamos embora. Diz aí que tem gente pra caralho nessa região aqui. Vamos ver. Tem gente pra caramba aqui mesmo, hein. Ai, caralho. Segura aí. Tem muita gente aqui, ó. Tô nem conseguindo avançar. Caralho. É aqui na frente, tá na frente, ó. Quebrando essa esquina aqui na esquina aí. Ah, pode crer, pode crer. Ah, tô vendo gente pra caralho. Mas tem um cara lá embaixo, hein, não? Vambora, vambora, vambora. Ô, não fica com isso daí na mão, não, mano. Nem o médico tá aplicando isso daí em mim. Não sou eu que sou burro, não. Ah, né, certo. A gente podia pegar umas bases explosivas, pô. Se a Raid era essas bases pequenininhas tudo, ó. Mas a minha, é, a minha não é explosiva não, mas tá de boa. Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar munição. Ah, calma aí, você falou que era PVP, mano. Agora é PVP e Raid, pô. Os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então, pronto, mas calma aí a parada. Ah, tem que ter Rocket, pô. Quebrou no Rocket. Ah, a mula foi, mano. Meu Deus do céu, véi. Quebrou, quebrou. Tem nada, tem nada. Olha, olha o bolo lá. Que isso, porra. Tira o caralho. Tem muita coisa. Olha os caras aqui, tem caras aqui. Tem, 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 tem. Morto. Quem matou foi eu, véi. Saiu muito lixo. Foi eu que matei, tá ali, ó. Tão ainda só matou, tô até seixa. Foi eu. Vai, 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 vai. Última, é a última tentativa, hein. Não, 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 não. Última tentativa, vai. É agora ou nunca, vai. O que? O que que tu quer? O que eu quero é derrubar alguma casa com esses Robits aí, alguma coisa, mano. Quer buscar C4, C4, dá pra derrubar uma base, que eu sou isso aqui, não dá. Não, ó, cuidado aqui, mano. Que isso, véi, o que esse idiota vazando aqui, mano? Que é mó tiroteio. Fica preparado aí, se a pressão o cara tu já aplica. Tô ligado, já tô de rocket na mão, faz isso. Agora vai ficar de dia, pá. Ô, eu vou fazer um desafio, calma aí, fazer um desafio, calma aí. Mete doido não, véi. Você vai fazer merda, véi. Vou não, vou não, vou não, vou fazer um desafio. Puta que pariu, véi. Caralho, véi. Puxa, inventa merda, mano. Agora tenta matar alguém de rocket. Vou, vou, eu tô vendo todo mundo assim, sabia? Tem um cara embaixo de mim, certinho, pra matar. Ó, tem uma base bem aqui embaixo, ó, que é boa pra herdar. Ela tá bem escondidinha. Ah, para com isso. Olha essa merda que você tá fazendo, véi. Meu Deus do céu, mano. Que bicho mula, véi. O que que tem, o que que tem aqui? Essa porra, não tá atacando fogo não, né? Vai, 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 vai. Ainda bem que não tem nada aqui, véi. Como é que é o bolo? Ah, beleza, beleza. Tô vendo porra nenhuma. Tá me cegando, ó. Puta que pariu. Olha o tanto de coisa, olha o tanto de coisa. Não dá pra saber. Ah, dá uma sequatrinha aqui, pô. É muita arma que ele tem, né? Imagina, pô. Explode ele no... Ah, você tem outro? Ah, é por causa do caramba, mano. Meu Deus, véi. Cara na frente, cara na frente. Cara na frente. Vou atacar e dane-se. É lá, é lá, é lá, é lá, é lá. É lá. Tem cara ali, tem cara ali. Ele subiu, ele subiu. Morro, morro. Porra, já matou, véi. Já é louco. Que isso, mano. O cara tá bem de mira. Ela tava de LR. Nossa, ele tá de arma. Vai ser aqui. O cara tava de cartão vermelho aqui. Tá de cartão vermelho, véi. Aham, ele ia farmar aqui. Nossa, safado, véi. Vou trocar de arma. Não, pensa, pô. Pra farmar loja, a gente vai pegar o que a gente já tem. Troquei a arma, safado. O encopro aqui. O moleque vai me levar pra morte, guys. Pra finalizar, pra finalizar, hein. PVPzinho. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Pega seu kit base. Pega seu kit base. Kit base? Pra pegar combustível. Pra gente de helicóptero num navio. Vai, vai, vai. Tá cheio o inventário. Cadê tu? Cadê tu? Calma, calma. Mais combustível aqui. Calma aí, burro. Bora, bora, bora. Aqui já dá. Mais combustível. Aqui já dá, aqui já dá. Para aí, caralho. Se explodir nas duas, isso daí, bora. Se explodir, se explodir nas duas, isso daí, bora. Não vai dar, não. Tem pouco. Que mula do caralho, véi. Vou com rocket na mão. O que você vai fazer agora? Nossa, vai lá naquele navio. Vai dar ruim, véi. Não, não, não. É Titanic, ó. Titanic. Não vai naquele lá, não. É outro. Ah, tá. Tem um que tá afundando lá, ó. Tem um que tá afundando. Mas se ela passar ali, vai tomar tiro de rocket, véi. Não, não. A gente não vai naquele lá. A gente vai no... Ué, ué, ué. Tem um navio aqui paradão aqui. Esse aqui? Olha o tanto de bote ali. Tá com isso ali no meio, ó. Será que dá ruim? Nossa senhora, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Puta que pariu. Morri. Segura, segura. Nossa senhora, véi. O que que tu fez, mano? Já sei como a gente vai matar. Bora colocar aqui. Vou colocar aqui, vou colocar isso aqui e matar eles no rocket. Não, tiro de sniper também. Deixa eu ver. Vamos ver se o misto chega lá. Deixa eu passar, né, véi. Deixa eu ver. O meu também. Vai no piloto que eu mato, vai. Ah, e dá pra matar aqui de coisa, né? Dá, dá. Eu vou ter que ir no tiro, não tem rock não. Tem um cara em cima, cara em cima, cara em cima, cara aqui em cima. Cadê? Cadê? Ah, não tô vendo nada. Tá de flecha. Vai embora, vai embora. Tá de água. Tá de água. Tá de água. Sniper aqui no andar. Vou colocar aqui só para ir do lado primeiro pra gente matar. Tá tomando bala, tomando bala. Mata ele. Já. Bora, agora é só pegar as caixas que tem lá. Bora, 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 bora. Vamos ver, vamos ver o que que tem aqui, guys. Pode terminar, hein. Ih, tem uma base aqui, mano. Ah, tem três caixas boas. Tinha antiaérea aqui, cuidado. Três caixas boas. Tô vendo caixas boas. M2, tu pegou? Você pegou tudo. Sumiu. Ué? Eu não, sumiu. Ah, epa, hein. Sumiu tudo, velho. Ah, que isso, velho. Ah, isso foi para terminar o vídeo, guys. Que isso, velho. Ele tem um tempo, ele tem um tempo. O meu é o melhor do jogo, ele tem um 249. Então isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, valeu, falou. Um like é muito mula, velho. Tem, tem um milhão aqui. Fui. Fui. Fui.